Sobre minha vida Criador Sobre minha casa Está a sua proteção Está a sua provisão Sobre minha vida Existem promessas Feitas pelo meu Criador Sobre minha casa Está a sua proteção Está a sua provisão Eu nasci pra dar certo Eu nasci pra viver as promessas Que Deus me prometeu Eu comerei o melhor Eu recebo Restituição Eu alcancei A restauração Eu verei O poder de tuas mãos Dupla onda Pra cada dia De vergonha De vergonha Eu nasci pra dar certo Eu nasci pra viver as promessas Que Deus me prometeu Eu comerei o melhor Desta terra Eu colecionarei Vitórias 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 Que o Senhor Eu alcancei Eu alcancei Eu alcancei A restauração Eu verei Eu verei O poder de tuas mãos Dupla onda Dupla onda Dupla onda Pra cada dia De vergonha De vergonha Estituição Estituição Eu alcancei A restauração Eu verei O poder de tuas mãos Dupla onda Dupla onda Pra cada dia De vergonha Uh, oh, oh, oh Oh, oh Pra cada dia De vergonha Uh, oh, oh Oh, 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 oh